salve salve família mais um vídeo aqui para o canal e hoje família o vídeo de hoje vai ser como você está pegando o master aí em três dias se caso você jogar o dia todo aí você vai estar pegando um master em dois dias para três dias e eu vou estar passando as melhores dicas aqui para vocês de como está pegando o master rápido então fique até o final não pula o vídeo e bora a minha troca espero que vocês gostem do vídeo e se caso vocês não for caso vocês for novo aqui no canal deixa aquele like se serve e se inscreve no canal aí não liga que eu falo assim de vez em quando eu gravei que o canal é novo tô ainda aprendendo com essas coisas mas o que vale é que eu tô explicando aqui a vocês entendeu então bora lá rapazinha minha fique com a partida é nós só bora chama e bora lá família let's go come on baby então a tropinha só bora aí família eu começo por aqui eu dou essa farmadinha aí pá mate esse minho aqui e rapaziada sempre dá o último ataque básico e base para você tá ocupando mais rápido olá vocês percebem que eu dou o ataque básico deixei ele quase matando depois do último ataque básico que isso aí você vai montar o pano mais rápido entenderam olá tome por último pei aí eu já deixo para cá tropa ó já deixo para cá por pouquinho pá e já desço no outro família faz faz a rotação que eu faço vocês fazendo a rotação que eu faço vocês vão ver que dá bom entendeu dá sucesso nós tá com menos um tá com um off e vai para cima dos caras sem medo tropa vai para cima sem medo meus mano veio três dá pega ali vai para cima do cara ó ó tome matei um aí vou para cima dele do mesmo gê não quero nem saber fi vou ali pego minha curinha já volto já vou na no caranguejo de novo ó tome tome morreu tome corre corre senão vai morrer já faça a abelha meus mano olha já faço as abelhas aqui para pegar nível dom zigue-zague neles pá aí já dou uma voltadinha pá dou uma curadinha fico fica ali fica ali depois já vou farmar não perde tempo família não perde tempo sempre farm para vocês ficar com nível a mais que os carinha faz esse caranguejo aí aí o cara pontuou vocês não podem ficar deixando carinha pontua porque vocês estão com menos um então se você tem que fazer diferença entendeu meus mano já matei isso aqui esse não vai correr morreu e aí esse bichinho aí o samurai vai correr o pokémon é o carinha tá ali trocando né meu amigo não deixe seus amigos morrer olha lá matou um tome dá-lhe que dá-lhe só bora minha tropa e ó vou ali dou aquela pontuação insana só que o carinha não deixa eu já vou voltando se ele vir eu mato ó ó já faça o porquinho já faça esse porquinho aí feio com duas orelhas num eu sei só sei que as duas orelhas dele são grande aí já pega uma curinha pega outra cura é daquela curadinha básica já vou para cima do cara de novo ó ó lá roubei o menino dele tá ligado vocês tem que ficar atento minha tropa vocês tem que ficar atento não morri aí ó ó deu black fai olá black fai corri né fechei já vou matar o samurai samurai tentou correr mas só que aqui é no carro top 1 servidor no carro top 1 e não deixa os caras vim rapaziada defende defende chama minha tropa paga de fulgode para cima deles paga de fulgode a tartaruga ninja já correu aqui de mim ó tartaruga ninja já tacou aquela água ali do carro pipa aquele bocão dele aí já voltei peguei mais uma curinha aqui ó ó já parte para o caranguejo já para pegar mais nível família porque nós tá com menos um ó não vou deixar os cara ó não vou deixar ó ó ó toma pega já vou no samurai esse caranguejo feio correu ó já vou matar o samurai matei o cone aí o samurai corre vai morrer o samurai vai morrer eu fiz o que fui pontuar entendeu meus mano fui pontuar no lugar de ir ali atrás de que eu fui pontuar e o que ganha o jogo aqui é você pontuar entendeu já vou ali rouba a tartaruga rouba a tartaruga mata o cara com meu câmera câmera matei aí faço o que vou aí já dou um daninho só para ele sentir a pressão do meu lugar top 1 servidor já faço esse pouquinho feio aí de novo ó ó já faço um pouquinho pá pá tchan black knight aí já não deixa seus amiguinhos morrer família não deixe seus amiguinhos vão morrer vai para cima dele vai para cima deles não deixe eles morrer já faz abelhinha família para você pegar um nívelzinho se você não pá você pelo menos vai pegar um xpezinho ali bacana da hora você está ligado aí fica andando aí pan de boa um black pair tá massa fica olhando atividades para os instrumentos manda ali logo para ele sentir logo a pressão do lugar e já volta minha tropa ó pegou aí eles vão querer vir pontuar ó você já vai para cima sem pena filho sem pena vai para cima ó vou levar os dois ó ó e quando eu falo que eu vou levar um é porque eu vou é porque eu vou porque eu vou eu vou respeita minha história pá respeita minha história chama minha tropa já botei mais 10 pontos aqui família já vou fazer um pouquinho aqui de novo já faço um pouquinho ó pá black pound já vem um caranguejo atrás de mim já vou para cima dele família mas eu não vou ficar perdendo tempo com ele tá vendo eu não vou ficar perdendo tempo trocando um morro com ele né porque eu sei que não vai valer a pena mas eu dou umas lapadinha nele né pá aí já saiu fora porque pode chegar outro querer matar e nós tá com menos um então eu tenho que ter visão de jogo aqui então eu fiz o que aqui agora fiquei arrudinhando peguei os negocinho olha lá esses negocinho as esferas do dragão aí para você tá ganhando ali já tô com 14 aí já tô esperando a tartaruga a tartaruga nascer aqui né ó já vou dar uma velocidade aqui que vai demorar um pouquinho né e aí e aí e aí aqui troca eu peguei fiz a tartaruga beleza já vou fazer tudo para o cara não depositar ali ó ó como vocês podem ver não deixei o carinha depois que já acertei aquele Kamehameha sinistro fui para cima dele família ó fui para cima dele aqui nem um psicopata ele tá querendo correr só que eu não vou deixar ele correr aí ficou miado fiz o que ó olha a estratégia agora família olha a estratégia eu fiz o que fiz o caranguejo beleza ele não saiu dali ficou se recuperando a vida né ficou se recuperando eu fiz o que vou para o matinho vou ficar aqui ó tropa ó vou ficar aqui esperando aí ó vou ficar aqui ele só esperando ele aí deixa ele deixa ele olha lá ele vai dar uma farmadinha de boa aí eu só tô só tô esperando ele aí quando ele fosse embora família quando ele quando ele fosse embora eu vou ali pontua entendeu porque nós tá com menos um então você tem que fazer diferença família você tem que pegar e fazer diferença no seu time olha lá os caras foi lá pontuar mas nós tem que fazer de tudo para pontuar fui ali pontuei 37 pontos já vou voltar para base já vou voltar para base já voltei para base olha já voltei para base já fui voltando já de novo aí já tô indo de novo aí matei aqui um beleza já peguei mais um aqui eu de boa vou fazer o quê vou farmar ou vou dar cobertura para o Charizard mas eu vou fazer o quê vou dar uma farmadinha para pegar mais pontos olha lá tô com zero ponto aí ganhei mais quatro pontos já ia ali depositar só que chegou essa tartaruga aí aí tá massa né dei mais uma lapadinha aí fui lá já para o caranguejo família olha já fui farmar aí dá aquele negócio lá de água aí eu vou tentar roubar mas só que eu não consegui roubar tropa ó eu não consegui roubar só tem aquele Kamehameha de Dragon Ball Z fui tentar roubar só que não deu os cara fez muito rápido aí eu fui que nem um louco aí para cima dele sem medo família sem medo fui para cima dele sem medo mesmo ó eu olhei voltei para base já para defender entendeu já para defender já vou lá embaixo o cara consegue pontuar aí já vou nela já dou um dano pei essa tartaruga ninja é muito forte família não tem condição nós mata tartaruga ninja e nós já vai pontuar nós já foi pontuar porque para ganhar ponto já fui lá já tô indo só bora chama que tá tendo aí o caranguejo tá ali eu fiquei assim dei uma verificadinha o que eu faço o que eu faço agora eu fiz o que dei arrudiei para não perder tempo e fui ali ó lá na base deles ó e botei mais 25 pontos nisso aí tá faltando 35 minutos de partida família ó 35 minutos de 35 segundos de partida nisso aí eu já fui farmar de novo ó já voltei fui no pikachu eles fingiu que tava off já fui nele de novo matei e saí vivo aí saí vivo já peguei mais ponto aqui ó aí já meti aquele flash insano né para poder correr voltei uuuu chama e é isso família como vocês podem ver vocês vão ver que aqui é ranqueada aqui não é qualquer besteirinha aqui realmente é ranqueada tá vendo ó vocês vão ver aí ó dmvp minha tropa ó dmvp neste aí o neste aqui ó lá aí tome chama e família se vocês gostar desse vídeo comente se inscreve aí chama seus amiguinhos tropinha demorou se vocês gostar desse vídeo aí vocês podem ver subir aí tá vendo aí e rapaziada se vocês gostar desse vídeo se inscreve no canal aí deixa aquele belo comentário aí se ajudou vocês parte valeu fui chama e aí tchau